Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. E hoje nós estamos em Aparecida, bem em frente à Catedral. Ela está no alto e nós estamos no outro ponto alto também. Aqui nós temos uma parte de presépios, de imagem, tamanho natural. E nós vamos contar um pouquinho para vocês dos relatos. Então, o Evangelho. Havia na região do presépio uns pastores que guardavam seus rebanhos durante a noite. Alguns anjos do Senhor apareceram a eles e manifestaram-se. E o anjo disse, não tenhas medo, pois vós anuncio a alegria que será para todo o povo. Aqui nós temos o bom pastor, as suas ovelhas. Como eu disse, tamanho natural. O bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. Aqui nós temos também o poço, onde havia diálogos, fazia o fogo, deixava os seus amigos para uma boa conversa. E, claro, organizavam todo esse processo de conversa e diálogo, que era muito bonito na época. Parecia sempre que era uma conversa sobre reflexão. Nesse aqui, está dizendo, bem na mão deles lá, é exatamente a criança. Oito dias depois que Jesus nasceu, seus pais o levaram ao templo e o fizeram ofertório de um casal de rolinhas para cumprir a lei. Havia ali um ancião em nome, Simeão, que todos os dias ia ao templo esperando ver o Salvador prometido. Aqui, a cascata, a cachoeira e outras passagens nesse momento. Tem iluminação noturna aqui. E, claro, aqui nós temos outras cenas. Da fartura, do vinho, do ser servido, a mãe trocando a fralda do bebê, o soldado recebendo o benefício da fruta e, claro, a parte dos camelos. No caso aqui, é um camelo, não é um dromedário, não. Aqui, fazendo, é muito grande. Só para vocês terem uma ideia. Olha o meu tamanho com relação ao espaço aqui, ó. Ok? Muito, muito alto. É umas duas vezes e meia a minha altura. Mais um. Um ponto aqui. E outro lá. Aquele é um dromedário, né? Só tem um cuculo. Esse aqui, parece também que só tem um cuculo. Não seria um camelo, seria um dromedário. É, não. Esse tem dois. Seria um camelo. Aqui nós temos um monumento. Que é a fonte por onde desce. Aqui. Foi por causa de um discreto. Desculpa. Foi por causa de um decreto. Que eles aqui fizeram toda a parte de Augusto de Nazaré em Belém. De onde saiu, obviamente, a sua família. E Maria, sua esposa, que estava grávida. E o aconteceu quando eles estavam pelos plenos dias de viagem. aqui você passa pela parte da ponte. Pela fonte, para chegar na fonte também. que é de águas vivas, né? Água viva, porque o profeta Ezequiel teve visões de águas vivas jorrando da mais sagrada das fontes. O templo de Jerusalém. Corrente de águas que jorrava da parte de baixo do limiar do templo. Bem como das suas partes laterais. aqui nós temos mais uma ponte. E lá embaixo nós temos as plantas as águas. Nós vamos dar uma volta para seguir aqui mais uma portal da terra paz na terra. aqui nós temos cenas mais modernas como se fosse escoteiros jovens com mochilas olhando a a beleza da natureza. Tem bastante carpas ou peixes aqui nessa parte. Aqui um cavalo com sela e o seu e o seu e o seu e os jovens ali nós descemos olha quantas carpas carpas muitas elas devem pesar 2 a 4 quilos cada uma delas a maioria de uma cor só parece muito com a que eu tenho em casa mas esse espaço aqui para elas é maravilhoso bate a água lá oxigena a água e você tem exatamente essas fontes aqui olha aqui desse lado também tem lá vai seguindo outras imagens aqui que mistura-se ao do nosso cotidiano com as imagens sagradas aqui tem um heliponto que está bastante ensolarado e claro voltamos para a imagem mais tranquila e olha a quantidade de de peixes muito lindo muito grandes ali já tem uns cinzas que parece sombra mas tem 3 6 9 12 só de uma cor o restante aí não dá muito para contar porque eles são bastante elevados nesse nesse processo aqui olha esse aqui todos eles 3 4 quilos olha que lindo esse aí a água tá indo oxigenando e elas fazem esse esse tipo de imagem também e aí nós voltamos outra vez de frente para a basílica para finalizar esta esta imagem ok portanto seja bem-vindo ao nosso canal gêmeos culturais e sempre que puder inscreva-se até o próximo tchau tchau tchau